Vem, a poesia está contida, quando põe o dedo na ferida, parece até que a canção é vida. Ah, parece uma fruta abatida, de tão madura ela é servida, e a verdade é profunda, como alguma coisa que venda. Ah, pode ser tudo pra mim, a nota tão pequenina, abriga meu sonho. Pode ver, a poesia está contida, quando põe o dedo na ferida, parece até que a canção é vida. Ah, parece uma fruta abatida, de tão madura ela é servida, e a verdade é profunda. Ah, parece uma fruta abatida, como alguma coisa que venda. Amar, pode ser tudo pra mim, a nota tão pequenina, abriga meu sonho. Amar, pode ser tudo pra mim, a nota tão pequenina, abriga meu sonho. Amar, pode ser tudo pra mim, a nota tão pequenina, abriga meu sonho. Amar, pode ser tudo pra mim, a nota tão pequenina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL